Fala aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal, lembrando se você não é inscrito, se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se você não deixou o like, deixa o like e se inscreve no canal aqui abaixo, e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá ligado? Mano, rumo aos 2 mil inscritos, mas mano, antes de eu mostrar a minha nova conquista, galera, eu peço pra vocês, mano, pra vocês se inscreverem no canal de amigo meu, que é o Lucky Flash, rapaziada, sério mesmo, se inscreve no canal do moleque, porque o moleque é foda demais, está me ajudando nessa gravação, então se inscreve no canal dele, que o moleque é foda demais, então se inscreve no canal dele, vou deixar aqui na descrição do vídeo, se inscreve e fala que veio por mim, rapaziada. Mano, hoje eu estou aqui pra começar esse vídeo, mano, porque hoje eu vim mostrar a minha nova conquista, tá ligado? Mano, minha nova conquista, que era meu sonho, mano, meu sonho, e falar pra vocês, mano, conquistei, demorou, mas conquistei, tá ligado? Mano, eu creio que agora vai ser, mano, muito louco. Então, mano, essa aqui é minha nova conquista, rapaziada, mano, é isso mesmo, galera, mano, pra quem não sabe, rapaziada, mano, isso aqui é uma Viking, certo, galera, mano, é uma das melhores bikes que eu acho, tá ligado? E, mano, é exatamente isso, galera, mano, eu tenho que falar dessa bike, rapaziada, e vocês podem ver, mano, aqui, ó, 20X29, galera, mano, tem a 25, que é a TUF, tá ligado? Essa aqui é a TUF, mas tem a 25 e a 26, galera, exatamente, mano, mas essa aqui, galera, mano, me chamou muita atenção, e principalmente, galera, a cor dela, mano, é uma cor que, mano, tipo, é muito linda essa cor, tá ligado, mano? Ó, vocês podem ver que o detalhe dela é azul bebê com preto, tá ligado? O cara jogou aquele azul bebê com preto, mano, ficou louco demais, rapaziada. Mano, então, é basicamente isso, mano, a nova conquista do canal, certo? E antes que vocês me perguntem o que eu vou fazer com a minha outra bike, galera, sinceramente, eu não sei ainda, mano, o que eu vou fazer com a minha bike, mano, mas vamos ver ao longo do tempo, mas, galera, essa aqui é minha nova bike, certo? Mano, mano, que conquista foda, mano, eu tô muito feliz por essa conquista, claro, é basicamente isso, mano, e agora, rapaziada, mano, eu vou mandar aquela takezinha, tá ligado? E, mano, é isso aí, mano, então partiu, mano, pra takezinha. Fala que é do green, então pode colar, vários dos bonos, vamos fumar, chama essa mega pra gente. Tô, rapaziada, mano, cês viram aí, galera, mano, é esse videozinho e essa take, rapaziada, mano, foi muito da hora, galera, e, mano, uma coisa que eu tenho pra falar antes de acabar todo esse vídeo, mano, se você tem um sonho, rapaziada, mano, nunca desista dos seus sonhos, galera, é sério, mano, uma coisa que eu tenho pra falar, mano, acredite em você, rapaziada, mano, não pise em ninguém, galera, Mano, acredite em você, tá ligado? E, mano, confie em você, mano, e acredite no seu sonho, e, mano, é basicamente isso, igual eu acreditei e eu consegui esse sonho, tá ligado? Então, mano, agora foi o seguinte, eu vou finalizando o vídeo por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like, não se esquece de se inscrever, e passa o canal do meu amigo OneLuckyFlash, o canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo, se inscreve lá, tamo junto, até mais, mano, falou e tchau!